Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje eu tô assim com uma voz diferente, porque eu tô assim com a garganta meio ruim ainda, né? Ontem eu até tomei uma injeção, mas não foi no bombom, foi aqui mesmo na veia. Aí eu já tô assim meio com uma voz diferente, porque já tá chegando a época de fazer aquele teste lá. Eu completei 40 anos agora, aí tô pretendendo fazer daqui pro final do ano, a primeira vez. Aí eu queria até ver com vocês aí que já estão acostumadíssimos a fazer o teste do dedo, né? Porque disseram também que depende muito do médico, se ele tiver o dedo grande, meu Deus, só Deus na causa. Então eu vou ver se eu procuro um que tenha pelo mesmo tamanho do dedo mentinho, né? Aí eu tô pensando se eu vou fazer aqui em grata é o UIS, né? Vou escolher. Dizem que aqui tem médicos excelentes. Mas aí, pessoal, será que eu queria ver com vocês aí que já fizeram? Se vocês gostaram ou não, se arde muito, se dói. Diz que o homem dá uma rodada, né? Pois é. Aí eu tô muito preocupado. Aí já tô até assim. Vai que a pessoa gosta, hein? Ai, que delícia. Tava aqui falando com o meu pedreiro. Ele diz que só faz de 10 em 10 anos. Diz que o menino tá erradíssimo. Não pode. É de todo ano que você tem que fazer. Ele diz, menino, mas dói demais. Dói, 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 dói. Eu falei, fazer o quê? Aí eu digo, rapaz, e como é que faz? Aí ele diz, não, a pessoa fica na posição que a mulher vai ganhar a bebê. Abra as pernas, o homem vem com o dedo, assim, numa luva. Bota um lubrificante e mete. Aí fica fazendo rodinha. Aí, não sei, né? Aí ele, como eu não fiz, ainda vou fazer. Depois, quando eu fizer, quando eu experimentar o negócio, aí é que eu vou dizer pra vocês. Mas já estou aqui na expectativa. Adiantando pra vocês que logo, logo vou estrear o meu dedinho. No meu dedinho, não. O dedinho do exame da próstata. Uh! E aí? Hum? É isso aí. Então já estou aqui na expectativa, pessoal. Mas essa voz aqui é porque ela afinou. Quando eu estava com a garganta dolorida, né? Agora eu estou melhorando. Mas logo, logo ela vai ficar grossa de novo, tá bom? Pra gente fazer a voz, Pepe. É porque, assim, tem gente que não entende. A gente é comediante. A gente faz todo tipo de voz. Imita as pessoas e tudo. Então, comediante é isso, pessoal. Não é que a pessoa seja... Viadinho, essas coisas homossexuais. Não. Eu estou todo respeito por homossexual e tudo. Admiro demais os meus amigos. Tem muitos amigos. Mas a gente é comediante e a gente está aqui pra animar as pessoas. Então, a gente procura da melhor forma possível. Animar vocês. E aí, não custa nada a gente fazer uma vozinha diferente. Mas, vai que eu gosto. Vai que eu gosto quando o médico tacar o dedinho no meu bumbunzinho. Ai. Pois é. Daqui a pouco eu vou fazer. Eu vou marcar já por um mês. Daqui a dois meses. E aí, eu ainda estou na dúvida. Como eu falei. Se eu faço aqui, eu faço em Fortaleza. Mas aí, eu vou me preparar psicologicamente. Mas, se eu gosto de estar todo ano, eu vou fazer. Tá bom? Se não, de três em três meses ou de um em... Vai depender do que acontecer. Tá certo? É isso aí, hein? Só passando aqui no nosso canal. Olha, não deixe de se inscrever no nosso canal Hostnet. Que está bom demais. Tem vídeos variados pra vocês. E esse, com certeza, vai bombar. O Rojo aí, contando. É... Que está próximo de fazer o exame da próstata. O exame do dedinho. Ai, que delícia. Eu digo, é valha. É isso aí. Então, se inscreva no nosso canal. Porque está bom demais. E compartilha o vídeo com os amigos, hein? Fui. Tchau. Beijo pra você, bebê.